Mais uma EDO, essa aqui nós vamos realizar pelo método dos fatores integrantes. Então, vamos lá. O que é o método dos fatores integrantes? Tem que estar escrito para a gente, dy sobre dx menos, mais na verdade, uma função de x, que a gente vai chamar de P de x, vezes y, igual a Q de x, tá? Então, desse jeito não está escrito. Primeiro que eu tenho que tirar esse 3 daqui, certo? Então, eu vou ter, vou dividir toda a equação por 3. Dividir por 3. Então, eu vou dividir isso aqui por 3, vai ficar dy sobre dx, ok? 12 dividido por 3, vai ficar 4y. E esse 4 dividido por 3, vai ficar 4 terços. Então, olha lá. Eu tenho justamente, ó, o meu P de x é o que fica na frente do y. 4. Meu Q de x é o que fica lá depois do igual, que não tem y grudado nele. Às vezes vai ter a letra x e às vezes não, que é o caso. Então, ó, como que funciona esse método dos fatores integrantes? Então, lá. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o mi. O que é o mi? É e elevado à integral de P de x dx. Então, vai ser e elevado à integral de... Quem que é P de x? O que fica na frente do y. Então, 4. 4 dx. Então, eu vou ter e elevado à integral de 4 é 4x, certo? Então, eu tenho o meu mi. Meu mi é quem? É e elevado a 4x. Não coloco mais c nessa parte do fator integrante. Depois que eu fiz o fator integrante, eu vou para outra expressão. Eu escrevo D sobre dx, que multiplica mi vezes y, igual a Q de x vezes o mi. Essa é a outra fórmula que eu faço. Então, no nosso caso aqui vai ficar... D sobre dx, que multiplica e elevado a 4x vezes y, igual a meu Q de x, 4 terços, vezes o meu mi, que é e elevado a 4x. Ok. Depois que eu escrevi nesse formato, eu venho aqui e coloco a integral dos dois lados. Aí, a integral da derivada vai resultar na própria função. Então, essa parte aqui eu vou só repetir. Então, eu vou ter e elevado a 4x vezes y, igual a... Esse lado de cá, eu vou fazer integral de 4 terços vezes e elevado a 4x. Isso é a mesma coisa que 4 terços e integral de e elevado a 4x dx. Então, eu vou lembrar quanto que é a integral de e elevado a 4x. Vou puxar aqui num rascunho. Integral de e elevado a 4x. Eu vou chamar de u, eu vou chamar de u, o 4x. Du sobre dx vai dar 4. Isolo dx. Vai ficar du sobre 4, igual a dx. Volto pra integral. Então, vai ficar integral de e elevado a u. E quem que é dx? Du sobre 4. Isso aqui, esse 4 vai pra frente. É 1 quarto de integral de e elevado a u du. Integral de e elevado a u é e elevado a u. Substituindo, no caso aqui eu vou colocar o mais c, mas eu vou colocar pra lá. Quem que é u? 4x. Então, minha resposta é 1 quarto de e elevado a 4x. Então, esse aqui é o meu rascunho dessa integral. Então, eu vou ter e elevado a 4x vezes y, igual a 4 terços, vezes, essa integral. Vai ficar 1 quarto de e elevado a 4x. Certo? Então, o que que eu posso fazer? Mais c. Nesse caso aqui eu já coloco mais c, onde eu derivei o x. Cancelo esse 4. Então, eu vou ter que e elevado a 4x vezes y, é igual a 1 terço de e elevado a 4x, mais c. Tá? Pra terminar, eu tenho que tirar esse e elevado a 4x, que tá multiplicando o y. Eu passo ele pra cá dividindo. Eu vou ter y igual, esse e, eu vou ter aqui, ó, 1 terço de e elevado a 4x, dividido por e elevado a 4x. E c, dividido por e elevado a 4x. Coloco uma divisão pra cada um pra entender. Esse e elevado a 4x, dividido por e elevado a 4x, ó, vai dar 1. Então, vai sobrar só o 1 terço. Então, 1 terço. Mais, esse c sobre e elevado a 4x é a mesma coisa que c vezes e elevado a menos 4x. Então, essa é a nossa resposta. Se tivesse deixado aí embaixo, tava certo também, tá? Mas, só pra ficar igual a da lista, tá? Essa aqui é a 17, letra A. Resposta é essa daqui, ok?